Você chegou em mim E invadiu meu ser E habitou meu céu Me iluminou Quando me dei por mim O chão fugiu dos pés Não era só nós dois O amor chegou E na indecisão Eu quis então fugir E a corda do violão Logo se arrebentou Como sempre para o lado Do mais fraco coração E eu estou apaixonada Sem saber porquê O amor se dupe E aí vai, né, gente? Senão não tem gogo